Ele tirada na pista e de noite come buceta O CPX e o PH é a tropa dos faixa preta É o CPX e o PH é a tropa dos faixa preta E quem tá no comando? Abelha, urso, professor macaco russo 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 É gestão inteligente que dá aula e olha tudo Abelha, urso, professor macaco russo É gestão inteligente que dá aula e olha tudo E não age por impulso Abelha, urso, professor macaco russo No complexo No complexo, no complexo De dia, de dia, nóis tá na pista e de noite come buceta De dia, nóis tá na pista e de noite come buceta O CPX e o PH é a tropa dos faixa preta O CPX e o PH é a tropa dos faixa preta E quem tá no comando? Abelha, urso, professor macaco russo 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 É gestão inteligente que dá aula e olha tudo Abelha, urso, professor macaco russo Só que dá aula de crime e não age por impulso Abelha, urso, professor macaco russo Amigo, o 2R shake é gostoso